Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos com o webinário Como ficou o atendimento ao cliente no mundo online? A gente sabe que tanta coisa mudou e como é que fica o atendimento nessa nova dinâmica, onde as pessoas estão em casa, quase tudo é online, enfim. Para isso, a gente trouxe Ana Maria Massa, que é psicóloga da PUC-Rio, especializada em recursos humanos, desenvolvimento gerencial, dinâmica de grupo, marketing e vendas. Ela tem formação máster prática em programação neurolinguística, PNL, formação em coaching e mentoring com certificação internacional. É sócia-diretora da empresa NIE e Kelly Massa Consultoria e Treinamento Limitada. Presta serviço de instrutoria e consultoria, e também está conosco há muitos anos. Eu não posso deixar de falar, Ana, que você tem um viés de professora muito grande. Hoje é dia do professor, então eu quero começar te dando parabéns, porque você tem sido, durante tantos anos, em tantas empresas, e para a gente, na Berge, uma instrutora maravilhosa, que tem trazido tanto conhecimento. Então, parabéns também pelo dia de hoje, e também para todos os professores que estiverem assistindo. E seja bem-vinda, vou passar a palavra para você agora. Obrigada, Ana. Obrigada, Angélica. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E nesse momento que nós estamos vivendo, como é importante pensarmos nas mudanças, nas novidades, o que nós podemos colocar de atual no nosso trabalho. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela, para que nós possamos... Ok, vocês estão vendo meus slides? Sim. Sim? Sim. Então, nossa palestra, como ficou o atendimento ao cliente no mundo online, é o que nós vamos conversar hoje, porque acredito que esteja impactando na vida de muita gente essa questão. Então, a Angélica já me apresentou. Aqui, algumas empresas que eu tive a oportunidade de trabalhar fazendo projetos de educação corporativa, e sempre eu digo, a maior felicidade é quando os alunos e os clientes dizem, olha, coloquei em prática, já estou tendo resultados. E aí eu digo, minha missão de educadora está completa. Agora, eu queria fazer alguns acordos com vocês. Ah, é importante também dizer o seguinte, eu comecei minha vida como professora, e aí, durante essa pandemia, as aulas presenciais não foram possíveis, e os professores todos tiveram que começar a trabalhar de forma online. E aí a gente vai se adaptando, vai entendendo como trabalhar, inclusive de forma interativa. Como hoje é uma palestra, vou fazer alguns acordos com vocês. Os microfones vão ficar no silencioso, e durante a palestra, vocês podem se comunicar através do chat, e havendo alguma necessidade, o André vai entrar em contato comigo. Sejam muito bem-vindos. E aí, então, vamos pensar o seguinte, o novo cenário face às mudanças. O ambiente organizacional ontem eram tarefas rotineiras e adaptações constantes hoje. Ontem o ambiente era estável, hoje o ambiente é mutável. Havia baixa concorrência, hoje a concorrência é global. O foco estava no controle, e hoje o foco está nos resultados. Era foco na disciplina, hoje é na inovação. E a gente tem que estar pensando o tempo todo em algo novo, como lidar com essas questões. Como esse confinamento impactou nas empresas, na forma de se comunicar com os seus clientes, para captar e para manter os clientes. Então, o que é que nós estamos percebendo? Na evolução da história recente das empresas, Existe um mundo que está acabando e um mundo que está começando. E nós, do bem ou para o mal, estamos exatamente aqui, no meio de todo esse processo de mudança. O que é importante agora? É preciso ser resiliente. E o que é ser resiliente? É você ter a capacidade de se adaptar às exigências da situação. Como é que você vai lidar com as coisas novas? Nós vemos na natureza exemplos de resiliência. O bambu, por exemplo, que enverga, mas não quebra. A água, que é capaz de se adaptar a qualquer recipiente. Inclusive, mudar de estado. Sólido, líquido, gasoso. Sem ferir os seus princípios. Então, o empresário, o empreendedor, ele precisa ser resiliente. Está se adaptando às necessidades. O que te acontece? Como é que você vai lidar com essas mudanças? E aí, eu posso afirmar para vocês que as empresas possuem foco em que? Sobreviver, crescer e prosperar. E eu pergunto, e você? E você? Possui foco em que? As empresas de sucesso se preocupam em superar a expectativa do cliente, atrair as preferências, estabelecer estratégias que sejam adequadas, desenvolver novos produtos, encontrar soluções que sejam inovadoras para os problemas, quebrar paradigmas, porque as coisas mudam. E precisamos quebrar paradigmas, né? Mudar comportamentos. Isso é um processo que é sistemático. Temos que estar sempre nos preocupando com essas questões. E você? Está com foco nessas questões? Para que a sua empresa tenha sucesso? Então, vamos pensar mais uma coisa. No mundo em constante mudança, quem são os vencedores? Serão aqueles que estiverem à frente da curva da mudança, né? É preciso agir como um dipe, ter tração nas quatro rodas, e se adaptar a qualquer tipo de terreno, com alta capacidade de manobra, onde quer que você esteja. E aí, quem não se adequar a novas realidades, se adaptar ao atendimento virtual, vai estar fora do jogo. Quem aproveitar essa oportunidade e transformar o atendimento virtual em um diferencial competitivo, vai estar à frente, para conquistar e para fidelizar clientes. Porque não basta conquistar. Você tem que manter os clientes que você tem e ainda fazer com que eles possam te ajudar a aumentar a sua carteira de clientes. Então, na medida que vai formando as redes de contato, você vai tendo cada vez mais pessoas que vão querer e precisar do teu produto, do teu serviço. Então, prepare-se para lidar com o novo. Novos processos de produção, novas estruturas de hierarquia, novos desejos dos consumidores. Temos que estar atentos a esses desejos, a essas necessidades, né? Novos mercados, novos níveis de concorrência. e uma nova realidade a cada instante, necessitando que nós possamos nos adaptar a ela. E conscientizar-se para a realidade dessa mudança constante e da necessidade de buscar novas soluções a cada dia. Por quê? O que importa não é o que te acontece, mas as suas reações aos acontecimentos. Você sendo protagonista da tua história, da tua empresa, você fazendo acontecer, você proporcionando novas soluções diante de um novo cenário. Vocês conhecem uma história, a metáfora da mosca? Não sei se já tiveram a oportunidade de conhecer essa história. Vou contar essa história para vocês. Certa vez, duas moscas caíram no copo de leite. A primeira era forte e valente, nadou logo até a borda do copo, mas como a superfície era muito lisa e as asas estavam molhadas, não conseguiu escapar. E acreditando que não tinha saída, desanimou, parou de se debater e acabou afundando. Mas a sua companheira, a outra mosca, apesar de não ser tão forte, ela era tenaz e por isso continuou a se debater e a lutar. Foi perseverante. Aos poucos, com tanta agitação, o leite ao redor formou um pequeno nódulo de manteiga, no qual ela subiu. E dali ela conseguiu levantar voo para longe. Acorre que tempos depois, essa mesma mosca tenaz caiu novamente num copo, só que dessa vez ele não era de leite, ele era de água. Como ela pensou que já conhecia aquela solução para aquele problema, ela começou a se debater, se debater, na esperança de se salvar. E aí uma outra mosca que vinha passando, viu a aflição da companheira e gritou, tem ali um canudo, nade até lá e suba. Mas a mosca tenaz respondeu, pode deixar. Eu sei como resolver esse problema. E quando continuou a se debater, se debater, até que exausta, afundou no copo d'água. Então, o que nós podemos refletir? o que você acha? Pode refletir, levar de ilusão, missão dessa metáfora. Pode botar aí no chat o que você acha. Soluções do passado, em contexto diferente, podem transformar o problema. Se a situação se modificou, você precisa dar um jeito de mudar. Quantos de nós, baseados em experiências anteriores, deixamos de observar as mudanças ao redor e ficamos lutando inutilmente até afundar na nossa própria falta de visão. Muitas vezes, criamos uma confiança equivocada e perdemos a oportunidade de repensar nossas experiências. Ficamos presos a velhos hábitos que nos levaram ao sucesso no passado e perdemos a oportunidade de evoluir. porque, muitas vezes, a arrogância pelo sucesso pode levar à desplicência que conduz ao fracasso. Então, os donos do futuro sabem reconhecer essas transformações e fazer as mudanças necessárias para acompanhar a nova situação. Tem um ditado popular que é muito interessante que fala o seguinte, se a única ferramenta que você tem é o martelo, o que acontece? você pode pensar que todo problema é prévo. Eu acho interessante. E aí, é parar para pensar, como é que você pode lidar com a nova realidade no atendimento ao cliente? O que fazer? O que você pode fazer? Então, o que nós precisamos? Nos capacitar para sair da zona de ponto de corpo. Existem muitos cursos à disposição. A Berge mesmo tem uma série de cursos que podem ajudar a evoluir. então, você se inscrever. Eu, por exemplo, durante esse confinamento que os cursos presenciais foram suspensos, eu entrei no YouTube, fiz vários cursos e outros cursos fiz também. Aprendi com os tutoriais do YouTube como trabalhar nas novas plataformas. Na época, eu estava ministrando treinamento para professores da rede estadual. Eu presto serviço ao Sebrae e aí tinha uma parceria do Sebrae com a Seduc. E aí, o que acontece? Eu estava fazendo capacitação de professores em empreendedorismo para que eles possam ajudar os nossos jovens a desenvolver comportamentos empreendedores e terem sucesso, terem protagonistas da sua vida. E, como foi tudo suspenso, passei a fazer de forma remota. inicialmente, com o Google Press e o Meet, depois surgiram clientes que queriam o Zoom, então, entrei na plataforma e aprendi a trabalhar no Zoom, depois aprendi a trabalhar também no Teams, que o Sebrae, muitas vezes, faz programas com o Teams. Então, é aprender. Aprendi muita coisa. Todo dia aprendemos uma coisa nova. O importante é estar com a mente e o coração aberto para essa aprendizagem. Por quê? Ninguém sabe tanto que não tenha nada a aprender e ninguém sabe tampouco que não tenha nada a ensinar. Professores, parabéns a vocês pelo dia de hoje. E nós sabemos que nós aprendemos também com os nossos alunos. É um processo de troca de experiências que enriquece a nossa bagagem. Então, temos que nos capacitar e sair, muitas vezes, da zona de conforto. Por quê? Quando você vai aprender uma coisa nova, você precisa ampliar essa zona de conforto através de quê? Do conhecimento e das habilidades. Então, você passa primeiro por uma zona de esforço. Vocês se lembram quando aprenderam a andar de bicicleta ou digitar ou dirigir o garfo? Você tinha que ficar pensando que eu tenho que apertar o pedal, mudar, fazer a mudança, olhar no espelho retrovisor, fazer um sinal. Depois, você já incorporou essas habilidades e aí já vai tudo numa forma automática. Muitas vezes, você passa também por uma zona do medo. Ah, uma coisa nova. Como é que vai ser trabalhar através do e-commerce ou da internet, fazer o atendimento virtual? Como é que vai ser isso? Depois que você treinou, isso vai acontecendo de uma forma natural, porque você vai ampliando a sua zona. Então, na medida que amplia a zona de conforto, fica tudo muito mais fácil e você tem muito mais sucesso com o seu trabalho. Então, nós estamos convivendo com a mudança. Estamos numa era em que a mudança é a única certeza. Então, tenha medo de mudar. Por quê? As mudanças reoxigenam as pessoas e a empresa. as pessoas aprendem, desaprendem e reaprendem. Esse é o grande desafio. E o atendimento virtual agrega valor ao seu negócio, porque é uma parte integrante do negócio e um canal que deve ser capaz de progredir. O suporte ao cliente e coletar e usar informações que sejam benéficas tanto para o cliente quanto para a empresa. Deve permitir ao cliente obter respostas a informações e, muitas vezes, também reclamações. Então, o atendimento virtual ele recebe envia e trata. Além de ligações telefônicas, o e-mail, chat, solicitações call me back, WhatsApp, etc. Então, é você estar conectado com seus clientes. E esse atendimento virtual é uma ferramenta online que oferece interação direta entre a empresa e o cliente. Para quê? Resolver seus problemas, oferecer respostas, oferecer soluções. É realizado por meio de um sistema. E esse atendimento pode ser atendimento online, por telefone. E aí, isso vai apresentar também para vocês o quê? No atendimento telefônico, uma gravação de voz humana que fornece alternativas para que o cliente escolha. Qual é a alternativa que resolve melhor a sua questão? em geral, a ferramenta realiza a primeira parte do atendimento, mas depois, dependendo da complexidade daquela solicitação, ele pode ser realizado por um agente humano e, algumas vezes, ser finalizado pela própria ferramenta novamente. Por quê? o ideal, o mais recomendável e esperado é que tudo aconteça e seja solucionado de uma forma rápida no próprio sistema. Mas, muitas vezes, o atendimento presencial vai ser necessário, o atendimento presencial não, virtual, mas humano, vai ser necessário daquelas questões mais complexas e, porque muitas pessoas têm dificuldade em lidar apenas com o atendimento no sistema. as principais formas de atendimento visual, o telefone. Por telefone, nós vamos ver que existem duas formas de atendimento online. A clássica, que é o consumidor que é atendido por uma gravação e é direcionado a digitar ou a falar o número para resolver a sua questão. E a moderna? Essa conta com um suporte mais inovador e com mais funcionalidades tecnológicas. Aí, o sistema traz diferentes gravações e apresenta funções virtuais mais avançadas de reconhecimento de fala. E aí, o e-mail. O e-mail é uma outra forma de você estar trabalhando, é um canal dinâmico e é fácil de ser acessado. E aí, você vai ver que é essencial que o SAC, que é o serviço de atendimento ao cliente, esteja preparado para oferecer respostas que sejam claras e águas para o seu cliente. O sistema tem que gerenciar bem essa questão, muitas vezes fornecendo envios de mensagens de recebimento automáticas e que conte com explicações simples e objetivas sobre os prazos de resposta. É um dos canais de atendimento virtual mais usados entre os consumidores, o chat. Por quê? Ele gera o maior nível de satisfação, é o que as pesquisas mostram. E ele é bem acessível para o cliente, porque o chat representa poucos custos para uma empresa e também é bastante funcional. Por meio de inteligência artificial de um chatbot, esse canal pode reconhecer perguntas frequentes de clientes e assim oferecer respostas rápidas e efetivas. E isso vai proporcionar o quê? diminui a sobrecarga do time de atendimento e otimiza o tempo de espera do cliente, porque tem cliente que tem horror a ficar na fila de espera ouvindo musiquinha. Então, quando você tem chatbot para responder essas perguntas no chat, isso diminui a sobrecarga do time e agiliza o tempo do cliente. Temos também uma estratégia interessante que é o Omnichannel. O que é isso? É uma estratégia de vendas que vai integrar diferentes canais de comunicação e divulgação. Então, oferece aos clientes uma experiência de marca unificada para que cada um possa alternar entre os vários canais, porque o cliente sempre escolhe o canal preferencial dele. Tem cliente que prefere voz, tem cliente que prefere mensagem. A ideia é alcançar a melhor qualidade no atendimento nos serviços e nos produtos. E as pesquisas mostram que atualmente 23% dos empresários têm sites próprios, apenas 23%. E na hora de vender pela internet, 84% preferem o WhatsApp, 54% o Instagram, 51% o Facebook, e isso conforme aponta a pesquisa realizada pelo Sebrae. E é fundamental estar presente em todos os canais possíveis, seja para realizar vendas ou atendimento em toda a jornada do cliente. E o Omnichannel é exatamente para isso, acompanhar a jornada do cliente, porque o foco do marketing atual é a experiência do cliente. Cada contato precisa ser um contato de satisfação. O cliente precisa se sentir bem acolhido, bem tratado, bem recebido e ter as respostas que ele precisa. Então, quais são os benefícios de Omnichannel? Captura de dados que ajudam na análise do comportamento do consumidor. A utilização dos canais permite o alcance de mais pessoas. A ajuda na fidelização do cliente também que ganha uma experiência otimizada com mais agilidade, simplicidade, satisfação e conveniência. E também proporciona o suporte disponível por mais tempo. Então, é interessante. Por parte, a gente conversacional e chatbot. O chatbot é uma tecnologia de inteligência artificial que possibilita às empresas fornecerem um atendimento 24 horas para o seu público, conversando no WhatsApp e nas redes sociais, criando engajamento, atendimento e vendas. então, esses robôs, eles têm como objetivo o quê? Viabilizar uma comunicação automatizada, que seja rápida e eficiente. e eles conseguem aprender com o usuário através de técnicas de machine learning, para ver as preferências do cliente, a linguagem que ele utiliza, isso tudo vai sendo capturado através desses robôs. Atualmente, muitos clientes preferem se comunicar através da mensagem de texto. E no centro da tecnologia, existe um goteador que direciona as conversas para bots com inteligência artificial ou agentes humanos, porque muitas vezes vão ser os atendentes humanos que vão conseguir resolver o problema, a questão, a dúvida, a necessidade, o desejo, a solicitação do cliente. E aí eu pergunto para você, qual é o diferencial que o atendimento humano pode oferecer? Coloca aí no chat, qual você acha que seja o diferencial do atendente humano? O que ele pode oferecer a mais e diferente do que a inteligência artificial? Vamos lá, compartilhem aí no chat as opiniões de vocês. E aí eu digo, o que é que um cliente espera de um atendente? O que ele espera? Que ele seja acessível? Que o trate com cortesia? Com certeza. Tem que se sentir bem acolhido. Que compreenda seus desejos e necessidades, que tenha um entendimento do que ele está precisando, de que solução é necessária para ele. que faça o que está sendo pedido e que faça isso imediatamente, que não demore a trazer uma resposta. Ele espera ser bem fio, o atendente seja bem informado e bem treinado. Por quê? Para que ele saiba onde buscar, inclusive, as respostas dentro do sistema para trazer esse solicitante. Faça tudo certo da primeira vez e que dê retorno como prometido. prometeu, tem que trazer uma resposta dentro de um tempo que seja viável dentro do que está sendo prometido. E informe sobre o que vai acontecer. O cliente, muitas vezes, quer saber agora o que vai acontecer. Que seja honesto e socialmente responsável e também que seja ético. O atendente tem que estar muito sintonizado e alinhado com a missão, com visão e com os valores da empresa. Tudo o que ele faz deve estar alinhado à forma como a empresa quer ser percebida no mercado. Ele precisa ser treinado para isso. E o papel do atendente é cumprir metas. Sim, é ser competente, trazer a resposta que seja honesta e que seja adequada àquela solicitação e que tenha visão de resultado. O que a empresa que te contratou espera de você? E, para isso, o atendente precisa ter conhecimento total da empresa. Precisa conhecer a sua área, os produtos, os benefícios, precisa conhecer os processos, os procedimentos, os scripts, ou, digamos, não digo muitas vezes scripts, porque você não precisa responder com scripts como se fosse um robô, mas você precisa ter um atendimento treinado para responder as perguntas do cliente para interagir. porque a ideia qual é? É interagir com o cliente e precisa conhecer o sistema até para você buscar as respostas necessárias para aquela questão. Ser orientado para o cliente, o foco tem que ser o cliente, ele tem que sentir que você está com foco no cenário dele, na necessidade dele, na solução que ele precisa. E adequar a comunicação e entendimento no cliente, porque tem cliente que é leigo, tem cliente que é experto, você vai usar uma linguagem diferenciada conforme o perfil do seu cliente. E, claro, ter comprometimento com o cargo, o cargo que você ocupa, a empresa que te contratou, o consumidor que está do outro lado e você como profissional competente. Ter transparência nas recomendações, seja na oferta de produtos, serviços ou soluções. E ter flexibilidade, ter jogo de cintura, ser ético, ter bom humor. Quem é que gosta de ser atendido por um atendente de pau-gô? Você já deve ter passado por a experiência de pedir uma informação e o modo do atendente ser tão horroroso que você quase que diz assim, por favor, desculpe me incomodar, será que você poderia me dar uma informação ou esclarecer a minha dúvida quando ele está ali sendo pago para te atender? Alguém já deve ter passado por isso. E fundamental também registrar corretamente as interações no sistema. Para quê? Para você ter um histórico do seu cliente, de todas as interações, porque da próxima vez, ou se um outro atendente vai atender, você tendo o histórico ali no sistema fica muito mais fácil você ser eficaz nesse atendimento, porque você já conhece as dúvidas do histórico do cliente, as compras que ele fez, alguma reclamação que tenha acontecido. e ser proativo na busca de soluções, enxergar na frente, se antecipar para evitar queixas e reclamação. E ser focado, claro, na qualidade da prestação de serviço. A qualidade é tudo que o cliente quer. E, sem dúvida, será sido pontual e respeitar as pausas. Por quê? A tua operação precisa que você esteja alugado no momento correto do seu atendimento. E, quando existe falta ou atraso, isso vai prejudicar o seu time e o cliente final que vai ter que ficar em cima de espera. E, muitas vezes, vai gerar abandono na operação. As redes sociais. É inegável a importância de uma empresa estar presente nas redes sociais. Muitas companhias, ainda utilizam esse canal apenas para quê? Promover conteúdo e fazer publicidade da sua marca. Porque ainda não associaram as redes sociais com o atendimento online. E os clientes gostam de acessar esse canal para quê? Buscar soluções rápidas. Portanto, é importante ter um atendimento online ativo nessas redes. E aí, o que acontece? Quando o número de interações é muito elevado e a empresa não possui um time robusto para dar conta disso, é possível contar com uma plataforma de atendimento ao cliente que possa ser integrada às principais redes sociais. E que esteja apta para quê? Para transformar essas interações em atendimento e vendas. Porque, dessa forma, vai poder otimizar o relacionamento com o cliente virtual. Isso é tudo de bom. Otimizar o relacionamento. Transformar esse cliente num cliente fiel. Toda vez que ele precisar de alguma coisa que possa ser oferecida pela sua empresa, de quem que ele vai lembrar? De você. E ainda vai te recomendar o seu relacionamento para a sua rede de contatos. Então, existe também o autoatendimento, no atendimento virtual. Ele é automatizado, uma funcionalidade bastante simples. Basta que o cliente digite a sua dúvida que o sistema identifica e reconhece e logo oferece respostas automatizadas. O atendimento ajuda a reduzir custos, aliviar a pressão dos agentes e também fomentar importantes indicadores de performance ao longo da jornada do cliente. Porque o que nós queremos é saber como é que anda a jornada do nosso cliente, como é que ele está percebendo esse relacionamento. Então, o atendimento virtual, ele abrange o que? O SAC, Serviço de Atendimento ao Cliente, o Backoffice, que é a retaguarda, o Televendas, que vai unir a mídia, o marketing, que é feito com o atendimento telefônico, seja ativo ou receptivo, o ativo, quando a empresa liga para o cliente, receptivo, quando recebe as ligações do cliente e também as centrais de cobrança e de pesquisa, de satisfação do cliente que é feita pelo time da empresa ou da plataforma que está atendendo. O Help Desk é o suporte que vai dar suporte tecnológico. Muitas vezes existem problemas, dúvidas que precisam ser resolvidas pelo suporte. E aí nós vamos ver o quê? Outbound é o ativo, a empresa entrando em contato com o cliente. E o Inbound é o receptivo, o cliente entra em contato com a empresa. E temos também híbrido, você une ativo e receptivo. Então, o supervisor daquela central, com uma pequena chave, ele pode alternar seus operadores, seus agentes, do ativo para o receptivo, do receptivo para o ativo, dependendo da demanda. Então, por exemplo, no receptivo a demanda é muito grande, está tendo muita fila de espera, de repente você vai passar alguns operadores do ativo para o receptivo para atender essas chamadas de forma que diminua os abandonos, que é a fila de espera. Outras vezes você vai perceber que existem ações de marketing que estão sendo necessárias muitas ligações do time que está trabalhando no ativo. E aí, se você não está tendo tanto no receptivo, você pode trazer alguns do receptivo para o ativo, para quê? Para trabalhar essas listagens bem segmentadas, entrando em contato com os clientes que possam vir a fazer pedidos e compras, não é isso? E aí, o que acontece? O receptivo, então, como resultado da veiculação de outras mídias, seja mala direta, e-mail marketing, anúncio, TV, eventos, rede social. E o ativo vai entrar em contato com os clientes dessas listagens bem segmentadas para quê? Qualificação e prospecção de clientes? O que é prospectar? Conseguir novos clientes para a venda de produtos ou serviços, para agendamento de visitas, quando muitas vezes o time vai precisar fazer algum agendamento de uma visita presencial, ou para cobrança de clientes que estão inadimplentes, ou para pesquisa, para avaliar algumas vendas, como é que está o cliente, qual a satisfação dele. E aí, então, o que é que nós entendemos por telemarketing? O telemarketing é a utilização do telefone para um contato comercial. Toda vez que nós usamos o telefone, seja ele fixo ou celular, para qualquer assunto comercial, nós estamos, de alguma forma, fazendo telemarketing. Então, significa o quê? Conquistar e manter clientes à distância utilizando o telefone. O que é que nós entendemos por televendas? É a venda por telefone. Essa ação tanto pode ser ativa como receptiva. E o profissional que atua com televendas precisa de muito treinamento. Treinamento para quê? Primeiro, fazer uma boa abordagem ao cliente. Aqueles minutinhos iniciais, segundos iniciais, são determinantes para saber se essa conversa vai prosperar, vai prosseguir ou se vai desistir da conversa. Então, tem que fazer uma boa abordagem. Tem que fazer uma boa sondagem. O que é isso? Fazer boas perguntas, interagir com o cliente. Para quê? Para conectar o cliente e para entender qual a necessidade, qual o desejo, qual o problema que o cliente tem que vai poder ser resolvido pelos produtos ou serviços da sua empresa. Outra coisa importante, saber fazer uma boa demonstração do produto, não é isso? Uma boa apresentação do produto ou do serviço para que o seu cliente tenha interesse em fazer uma compra, seja de produto ou serviço. Tem que saber contornar objeções que são pontos de vista contrários, tendo a técnica, sem bater de frente com o cliente, compreendendo. A gente sabe que compreender é diferente de concordar. Ele pode colocar uma objeção, você não bate de frente, entende o ponto de vista dele e depois com a técnica você contorna a objeção trazendo benefícios para esse cliente de forma que ele se interesse realmente pela compra do produto. E ainda tem que muitas vezes ajudar no fechamento da venda, utilizando técnicas de fechamento da venda. Muito bem. Então, existe também a venda interna, que são aqueles vendedores que administram uma carteira de clientes. Então, ele vai administrar fazendo presente, dando sempre em contato com aqueles clientes, para que? Muitas vezes conseguir vender outros produtos e serviços que não são os que ele está acostumado, trazendo as novidades, vendo até que ponto ele precisa renovar pedidos. Então, ou seja, fazendo a manutenção e novas vendas para esse cliente e muitas vezes conseguindo indicação de referidos, pessoas da rede de contato desse seu cliente que podem te indicar novos clientes. E o SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Cliente por Telefone, que é muito usado. Muitas vezes os clientes veem lá o telefone do SAC na própria embalagem do produto e ligam para tirar dúvidas, para fazer pedidos, para fazer reclamações, para conseguir informações e fazem isso por telefone. O que nós entendemos por call center? É a central de telemarketing que é informatizada e integrada. O call center atende por telefone, então tem uma central de atendimento lá que vai fazer o trabalho através do telefone. E você faz a venda, pode fazer tudo ali. Uma empresa possui uma central de telemarketing e na conclusão de uma venda, o operador registra o pedido e o processo é tudo online. Por quê? Ocorre a baixa no estoque, a emissão da nota fiscal, o encaminhamento aos departamentos funcionais para a continuidade do processo da venda sem a necessidade de ter que preencher manualmente ou administrar todo o processo até o envio e entrega para o cliente. E o contact center? O que é o contact center? O contact center não usa apenas o telefone, é uma central que vai utilizar vários canais. Então, utiliza um sistema bem integrado de relacionamento com o cliente e a tradução é central de contatos. Para isso, o contact center utiliza as ferramentas mais avançadas para tratamento da base de dados, o que chamamos de CRM, que é o software que faz o gerenciamento do relacionamento com o cliente e que, nas versões mais atualizadas, atua junto com o Big Data, ou seja, entra em contato com o banco central de informações de todos os clientes da empresa. Você tem ali histórico e acessa todas as áreas, seja comercial, contas a pagar, contas a receber, entregas, administrativo, jurídico, todo está integrado no Big Data. E isso, o contact center exige alto investimento em infraestrutura. Dessa maneira, encontramos o uso do contact center em grandes empresas, tais como bancos, telefonia, e também as grandes empresas terceirizadas no segmento de call center, onde você faz, que faz a prestação de serviços. Então, o que é o CRM? É o gerenciamento do relacionamento com o cliente. O marketing de relacionamento trabalha com a integração de múltiplos pontos de contato do cliente com a empresa. E é uma estratégia de negócio pela qual as empresas otimizam rentabilidade, receitas, satisfação do cliente. Então, vai trabalhar na aquisição de clientes e também na manutenção e na retenção dos clientes. Porque não adianta você conseguir mais clientes se você não mantiver os que você já conquistou. Você não vai aumentar a sua participação no mercado. Então, precisa aquisição de clientes e fidelização de clientes para você aumentar a sua fatia de participação no mercado. Então, CRM é uma estratégia de negócio voltada a quê? Ao entendimento e antecipação das necessidades dos clientes atuais e potenciais de uma empresa. E do ponto de vista tecnológico, o CRM envolve o quê? Captura de dados do cliente ao longo de toda a empresa. É a questão operacional. E consolidar todos os dados capturados, interna e externamente, em um banco de dados central. Analisa os dados consolidados. É a questão analítica. E distribui esses resultados da análise aos vários pontos de contato com o cliente. E usar essa informação ao interagir com o cliente através de qualquer ponto de contato com a empresa. Esse é o colaborativo. Então, toda a empresa tem que estar muito bem treinada para usar o CRM de uma forma colaborativa. E para isso é necessário o quê? Tecnologia da informação. Então, do ponto de vista de sistemas, o CRM é a integração dos módulos de automação de vendas, de gerência de vendas, telemarketing, televendas, serviço de atendimento e suporte ao cliente, SAC, automação de marketing, ferramentas para informações gerenciais, web e comércio eletrônico. Então, a integração de tudo isso. E o que nós entendemos por atendimento virtual? É o diálogo em tempo real e à distância de uma forma padronizada e sistemática, com o intuito de que? De estreitar o relacionamento e de realizar negócios. É uma das ferramentas do mix de marketing direto que utiliza o telefone e a tecnologia da informação como parte de um programa de marketing planejado e organizado. E aí, permite integração pessoal com o cliente via telefone, chat, e-mail, rede social, facilitando-se a descoberta ou a criação de necessidades e expectativas com alto retorno e baixo custo. E aí, eu pergunto a você, qual a diferença entre necessidade e expectativa? Coloca aí no chat o que você acha, qual a principal diferença entre necessidade e expectativa? Porque o cliente chega com atendimento com necessidades e com expectativas também. As necessidades fazem o quê? Elas geram impulso para a ação, são as razões que vão intensificar a motivação do indivíduo para fazer alguma coisa. Mas ele chega também com expectativas, essas são de ordem afetiva, ele quer ser atendido com cortesia, com rapidez, com benefícios extras, aquele algo mais que cativa o cliente, porque ele está sendo atendido de uma maneira especial. Então, podemos dizer que necessidades são informações, experiência, pronto atendimento, acompanhamento, soluções, diversificação. E as expectativas, dizem respeito a quê? A forma como ele quer ser atendido, com respeito, atenção, seriedade, cortesia, sinceridade, valorização, sentir-se bem. Por isso, as empresas devem estar atentas tanto às necessidades quanto às expectativas do seu cliente e buscar satisfazê-las para quê? Para mantê-los fiéis. Daí, muito importante o treinamento da sua equipe, preparar o seu time para atender não apenas necessidades, mas atender as expectativas do cliente, porque o cliente decide com a mente e o coração e nós precisamos atender e conquistar a mente e o coração do cliente. então, como podemos valorizar o seu cliente? Com excelência no atendimento e excelência significa satisfazer necessidades de forma consistente, não é de vez em quando, é de sempre, e aproveitar todas as oportunidades para superar as suas expectativas. Sabe por quê? Conquistar novos clientes custa cinco vezes mais do que os clientes que você já tem, que você já conhece, que você já se relaciona. motivos que levam o cliente a ligar, são muitos, mas se resume em que? Pedir informações, muitas vezes referentes a áreas específicas da sua empresa, para saber do andamento de processos ou dependências, para fazer solicitações, para sanar dúvidas, para fazer elogios e queixas ou reclamações, e também, muitas vezes, para dar sugestões. motivos são necessidades que precisam ser satisfeitas. E aí, vamos focalizar agora o que é qualidade na visão do cliente. É o atendimento imediato, sem espera e que não gere retornos. É a resposta correta e confiável. É a solução no primeiro contato. É o operador competente, atendente, se ouve, corteis, e saiba ouvir, porque não basta só falar. Tem que ter uma boa fluência? Tem, mas tem que saber ouvir. E mais, adequar a comunicação ao nível de entendimento do cliente, porque tem cliente que é leigo e tem cliente que é experto. Você precisa usar uma linguagem e ele possa compreender. Não adianta você dizer, o senhor vai ser encaminhado para o TPD. Ele sabe lá qual é o significado essa sigla? Ah, é centro de processamento de dados? Ele não sabe isso. Ou então, você usa termos que sejam, digamos, muito tecnológicos e ele não tem esse entendimento. então você vai ter que traduzir para que esse cliente entenda a solução que você está propondo. Ser proativo, buscar conhecimento e contribuir para a solução de problemas. Surgiu uma dificuldade que você, ou uma pergunta que você não soube responder, vai buscar resposta. Por quê? Pesquisou? a próxima vez que você se ver diante dessa situação, seja uma informação, uma objeção, você já vai saber como responder. Então, aprendeu, não perdeu nada, evoluiu. Qualidade também exige acompanhamento e manutenção. Não é vendeu, acabou. Tem todo o processo de manutenção e cada vez que ele entra, tem que estar atento à atualização do cartaz. que o cliente muitas vezes muda, muda de telefone, muda de endereço, a família aumenta, ele muda de trabalho. Então, o registro dos contatos dos clientes é muito importante também. Por quê? Tem que registrar as causas do contato, seja virtual ou telefone. Cronologia dos processos gerados no atendimento, vai formando o histórico do relacionamento desse cliente com a empresa. Acompanhamento dos processos e informações atualizadas, inclusão no banco de dados, para quê? Para os futuros contatos que vão ajudar também nas ações de marketing da empresa, para saber determinada ação de marketing vai ser direcionada a que perfil de cliente. Contactar para acrescentar informações ou também para informar soluções a esse cliente e contatar posteriormente para aferir a satisfação. Tem que estar sempre aferindo a satisfação do cliente, para saber estamos no caminho certo mudou o tipo de necessidade desse cliente ou não. E, claro, precisamos demonstrar profissionalismo. Isso demonstramos interagindo com o cliente. É o diálogo que encanta. Não é apenas falar para, é falar com o cliente, interagir. Então, concentre-se na conversação, demonstre interesse sincero pelo cliente, elimine interferências, compreenda o ponto de vista do cliente, seja gentil e revele boa vontade, transmita um sorriso na voz. É possível transmitir o sorriso na voz? Claro, é a entonação, a maneira como você fala e não o que você fala que faz diferença. Saiba dizer muito obrigada, por favor, desculpas, por gentileza, em que posso ajudá-lo. Por quê? Você precisa interagir. E a qualidade é sintonia com o cliente. Hoje sabemos que a velocidade nas mudanças tecnológicas é imensa. Há necessidade de adaptação, sim, mas precisamos estar alinhados com o avanço da era digital sem perder a sensibilidade e a proximidade com o cliente. Então, quais são as exigências? Precisa ter conhecimento total sobre o trabalho e os processos. Precisa entender e praticar os conceitos de qualidade e desenvolver também as habilidades de percepção, de comunicação, de saber ouvir e saber falar a linguagem do cliente. É preciso também cumprir a aderência à posição de trabalho, evitar o absenteísmo, os atrasos, as longas pausas, os longos tempos de contato. Então, você tem que estar ligado no TMA, que é o tempo médio de atendimento para aquele tipo de operação, porque contato muito bom, o que vai acontecer? Vai gerar fila de espera e abandono. Por isso, tudo vai impactar. E vai impactar também na insatisfação do cliente quando você não é objetivo. É isso? Promover a integração entre as áreas que impactam no atendimento. Então, essas informações vão poder ser aproveitadas em todas as áreas da empresa. Padrão de atendimento e profissionalismo. Importante. E não importa se você é um atendente de um consultório médico, se você é atendente de uma loja ou de um escritório, de um departamento. Existem algumas regras essenciais para atender o cliente através do telefone. Muito importante. Identifique a empresa, o setor e o seu nome. Personalize o atendimento. Ou seja, trate o cliente pelo nome pelo menos umas duas vezes. Isso forma vínculo. Isso forma proximidade, acolhimento. Evite usar termos técnicos ou siglas, porque você não sabe quem ligou, se é leigo ou se é um experto. Ao registrar números, confirme-os. Porque muitas vezes, inadvertidamente, há troca de números ao fazer o registro. Para palavras complicadas, só letra em cada letra associando a um nome próprio. É muito feio aquelas pessoas que associam a nome de animais. Se você diz B de burro, V de vaca, pode ser que o seu cliente se for vendido e a vaca vai para o brejo. Então, seja profissional, seja formal. Então, a Diana, C de Carlos, fica muito mais elegante falar com o cliente assim do que B de burro e B de vaca. Para situações de holding, ou espera, um momento, por favor. Retornando à ligação, obrigada por aguardar. Holding demorado, desculpe a demora. E aí você se coloca lá, estamos à disposição agora, já vai dar atendimento àquele cliente. E ao passar a ligação, informa o motivo da ligação. Às vezes, você está ali, atendeu, vai ter que passar para o jurídico, para a conta, para receber. Não importa, você vai, pelo menos, sinalizar quem você está passando a ligação. Quando isso não é automatizado. Automatizado. Despeça-se cordialmente, cumpre em mente e desligue após o cliente. Porque, às vezes, o cliente ainda queria fazer mais uma pergunta, já bem, bem, bem. Aí fica deselegante. Então, precisamos formar uma imagem positiva e transformar momentos de verdade em momentos de encantamento. Cada contato é um momento de verdade. Seja lá o físico, na loja, ou no escritório, seja o presencial, ou seja, via telefone ou o virtual. É o momento de verdade que precisa encantar o cliente. Cada contato com a empresa gera sensações e ideias a respeito dela. E esses momentos promovidos por nós são responsáveis pelo quê? Pela imagem da empresa. E a percepção de valor para o cliente. Se a entrega for inferior à expectativa do cliente, ou seja, o cliente esperava muito mais, vai haver o quê? Insatisfação. Agora, se o que você entrega equivale à expectativa do cliente, então vai haver a satisfação. E quando que você tem a superação? Quando a tua entrega supera o que ele estava esperando, você entrega um algo mais, algo que ele nem esperava. E aí a gente pode perceber que o cliente percebe valor quando esse algo mais que é entregue durante o atendimento superou a expectativa dele. Mesmo que sejam coisas simples, ele se sente encantado. Agora, vamos ver o exemplo de um mau atendimento? Não adianta você ter na tua empresa um excelente produto, um excelente serviço, uma boa ambientação se no atendimento não for adequado gerar insatisfação. Porque muitas vezes uma pequena falha no atendimento, ele nivela por baixo, olha o que vai acontecer. Ele termina por levar uma impressão geral ruim quando ocorre uma única falha na informação recebida. Por isso, treinamento é cuidado nesse atendimento. todo time tem que estar dentro do mesmo padrão de qualidade. Não importa em que ponto de atendimento ele vai ser atendido, todos precisam estar com a mesma qualidade. Como é que o atendimento ou o atendente forma uma imagem positiva? Primeiro, ele tem que ser um especialista em relacionamento, porque ele vai se relacionar com todo tipo de pessoa. Tem pessoas fáceis, tem pessoas difíceis, tem pessoas impacientes, tem pessoas grosseiras, tem que saber conduzir esse atendimento. E aí, precisa ter visão de resultado, atenção ao tempo da ligação, que vai gerar custo e vai se refletir também na produtividade. Conhecimento dos produtos e serviços. Precisa conhecer não apenas as características, mas os benefícios do produto, que é o que vai atender a expectativa do cliente. Precisa conhecer os procedimentos, o sistema, os processos. Precisa ter competência multifuncional, né? Multisquills. Por quê? Pode estar uma hora no receptivo, outra hora no ativo, não é isso? Precisa ter digitação rápida e correta. Precisa ter habilidade no saber ouvir para conseguir entender a necessidade do cliente. eu já tive muitas equipes de venda e eu tinha operadores e consultores que sabiam muito bem o produto, conheciam, sabia ter uma boa fluência verbal, conhecia os benefícios, mas não sabia ouvir o cliente. O cliente perguntava, ele mesmo respondia, não ouvia, parecia Faustão, né? Não ouvia o cliente. Aí, o que que acontecia? Acontecia de ter que muitas vezes você ia perder venda. Então, tinha que trabalhar como ouvir melhor o cliente para você responder a pergunta do cliente, porque na venda é diferente do programa televisivo, você tem que ouvir a necessidade do cliente, para botar o foco o quê? Na solução do problema dele. A habilidade de atender, de argumentar, de negociar, e a negociar ganha, ganha, tem que ser bom para o cliente e bom para a empresa. motivar a motivada para a realização, motivação para o processo interno, te motiva para agir, agir em busca de resultados. E aí, ser veloz na adoção de mudanças, ter muito treinamento e monitoria para isso. Então, cative o coração do cliente, evite ligações mecânicas, trate com a pessoa importante, eleve a autoestima, cumprimei e elogia quando adequado, demonstre agradecimento, haja com educação e hipofesia, seja específico e sincero, e revele disponibilidade e empatia. Como? Eu repito isso porque é fundamental ouvir com atenção, perceber os sinais de como ele se sente, responder aos fatos, mostrar empatia, se colocando no lugar dele e pedindo ideias ou você pode até dar soluções. Por quê? se você puder aproveitar as ideias do cliente, isso vai ser mais um ponto. Evite dar ordens e fazer exibência, os clientes não gostam de ordens. Olha esse ciclo do atendimento ao cliente aqui, a fonte é a Marca de Service. Nós temos aqui como é importante, primeiro, ouvir o cliente, tá? Segundo, aprender com o cliente. Terceiro, conectar-se com ele. Quarto, influenciar, exercer influência sobre ele e otimizar o cliente. Isso tudo não importa se você está usando canal de voz, online, social media, esse processo é fundamental para o sucesso do atendimento. Analisando, tá? o atendimento. Pensa aí você, o que faz você se sentir satisfeito ou insatisfeito como cliente? Em que situação você se sentiu mais insatisfeito como cliente? Reflete aí. Em que situação você não conseguiu se satisfazer como cliente? Refletiu? Como é que você quer que o seu cliente seja atendido? O atendimento eficaz exige preparo, interação, acompanhamento, inteligência emocional e flexibilidade para negociar, né? Aí você vai conseguir um atendimento além das expectativas. Porque o cliente, ele decide com a razão e emoção. Então tem que conquistar a mente e o coração do seu cliente. Flexibilidade em qualquer sistema aberto, aquele que for mais flexível tem maiores chances de sucesso, né? O indivíduo flexível vai ajustando o seu comportamento até conseguir o que deseja. então como agir? O pessimista reclama do vento. O otimista e fica esperando o vento passar. E o realista o que faz? Ajusta as velas. É o que precisamos fazer nesse momento, né? Então o pressuposto da qualidade é um espaço diferente competitivo nesse momento de transformação que nós vivemos. É a experiência positiva dos clientes através do atendimento telefônico e visual que é fundamental para conquistar a sua preferência. O valor agregado por um atendimento diferenciado vai impactar sensivelmente tanto na conquista quanto na fidelização dos clientes que você já tem. e a interação humana é determinante na satisfação do cliente. Então é preciso assumir a responsabilidade pessoal. Para quê? Para proporcionar experiências positivas aos seus clientes. Atendimento virtual é um centro de contato estratégico sendo considerado o principal mídia de relacionamento entre as empresas com seus clientes. E lembre-se que é um centro de receita. E o papel do atendimento qual é? Canal de comunicação estratégica identificar a raiz dos erros influir na manutenção da qualidade inclusive dos processos que passam a ser algo de mudança. feedback a todas as áreas e também aos clientes. Integrador e avaliador contribui para a satisfação do cliente e é um centro de lucro porque capta e mantém o cliente em seus vários papéis seja na pré-venda na venda cross-selling cobrança retenção etc. Você já deve ter recebido muitas ligações de telemarketing sim ou não? Bota aí no chat que tipo de tratamento você recebeu? humano ou robotizado? Você sentiu que era apenas mais um ou que você recebeu uma ligação mecânica e pouco humanizada? Pense em uma situação que você ligou em busca de uma solução e foi mal atendida. O que é que faltou? Que tipo de tratamento você gostaria de ter recebido? Pense em uma situação agora que você foi muito bem atendido contrastando com a que você foi mal atendido. como é que foi a sua solicitação recebida? Que tom o atendimento utilizou? Te ouviu? Como foi? E aí você vai evitar nas surpresas principais falhas no atendimento que é falar sem parar não ouvir o cliente deixar de interagir não fazer perguntas estar desatento ao que o cliente está dizendo e não perceber as suas necessidades atuar tentando empurrar produto ou serviço então lembre-se sempre interagir é a palavra mágica e você precisa preparar o seu time para interagir com o cliente treinamento no atendimento no comportamento na atitude porque não basta conhecer precisa dominar o chato e eu já vou falar com vocês porque antigamente como é que o cliente era tratado? Ele era tratado como um número era o cliente o paciente o leitor o espectador o inquilino o inadimplente o destinatário o remitente e ele não sabia se era com ele mesmo que estava sendo falado porque ele era o turista ele era o torcedor ele era o funcionário o servidor ele era um colaborador o contribuinte o freguês o consumidor hoje o tratamento no marketing é um a um e aí fundamental você personalizar o atendimento do seu cliente ele tem que ser tratado de uma forma única e para isso precisa ter competências que são fundamentais porque o desempenho você precisa dar treinamento ao seu time porque o desempenho dele vai depender de que? dos conhecimentos que ele tem que é o saber das habilidades que ele tem que é o saber fazer e das atitudes que ele tem que é o querer fazer isso tudo está integrado aqui no desempenho dele então vamos entender agora o que é conhecimento conhecimento diz respeito ao saber adquirido então para determinadas funções ele tem que ter determinado conhecimento de técnicas conceitos e teorias a habilidade diz respeito ao saber é saber colocado em prática ele tem que ter experiência ele tem que exercitar para desenvolver essa habilidade e a atitude diz respeito à forma de agir junto ao cliente que tem a ver com o querer fazer com a motivação com gostar do que faz e aí eu pergunto a vocês vou propor uma atividade já estamos na nossa hora se puderem ficar mais um pouquinho a gente pode trabalhar essas características pessoais que são essenciais a um profissional de atendimento ao cliente e aí eu vou fazer uma atividade que é uma tempestade cerebral o famoso brainstorm brain and cerebris storming tempestade ou seja toró de palpite cada um vai dar um palpite o que você acha que seja uma característica pessoal uma qualidade que deve estar presente no profissional de atendimento que você quer na sua empresa então vamos ver lá vocês podem escrever aí no chat vai anotando aí no chat suas sugestões de qualidade eu não vou poder ver o chat mas o André depois pode me passar as contribuições de vocês ok eu vou passando Ana Maria só aguarda um minuto porque tem um pequeno delay no YouTube tá ah correto correto aí quando você me passar eu posso registrar algumas aqui né ok sim procure registrar em palavras não vamos fazer um discurso porque aí vai ficar difícil coloque as palavras as qualidades essenciais apareceu alguma contribuição André a Rosana Nascimento colocou pró-atividade pró-atividade ótimo vamos ver se tem mais algum temos outros aqui a Tayane Selva colocou empatia a Natália Figueiredo também colocou empatia ótimo mais algum por enquanto só essas participações ok ah sim o Givanildo colocou simpatia humor e coerência simpatia humor peraí peraí devia ter errado aqui humor coerência ótimo eu vou fazer o seguinte muito obrigada as contribuições que vocês fizeram tá o que que eu vou fazer aqui eu vou passar agora por um slide onde eu trouxe aqui uma atividade pra vocês todo mundo que tá aí vai fazer agora uma autoanálise o que que é uma autoanálise você vai parar pra pensar diante dessas características que eu vou botar aqui as que você já tem bem desenvolvidas ótimo é um diferencial competitivo as que você não tiver bem desenvolvida é importante você se disciplinar pra desenvolver porque isso vai facilitar tá o sucesso no seu negócio então empatia né se colocar no lugar do cliente pra entendê-lo autoconfiança passar com convicção equilíbrio emocional pra não se desestruturar diante daqueles clientes agressivos não é isso? você manter o seu controle emocional quem manter o controle nunca perde a razão outra coisa importante objetividade quanto mais objetivo mais produtivo você vai ser motivação né gostar do que faz fazer com alegria com entusiasmo comunicação verbal clara linguagem clara assertiva evitar linguagem defensiva ou ligagem agressiva a linguagem deve ser assertiva escutativa ouvir bem o seu cliente já falei da linguagem assertiva a percepção né perceber o perfil do cliente o que ele precisa relacionamento interpessoal tem que ter traquejo nesse relacionamento você lida com todo tipo de gente atenção e gentileza todo cliente espera ter paciência que tem cliente que tem que ter muita paciência mesmo e ter muito autocontrole não entrar na pilha não entrar na provocação do cliente mantenha o seu controle que aí você nunca perde a razão positividade falar de uma forma positiva evitar a linguagem negativa em vez de dizer o que o cliente não pode você diz o que ele pode eu quero que entregue três horas em vez de dizer três horas não dá você diz entenda a surgência e posso garantir que até às cinco horas estará entregue estará resolvido tira o foco do que não pode bota no que pode perseverança não desistir flexibilidade jogo de cintura persuasão linguagem persuasiva é uma linguagem convincente que consegue contornar a objeção do cliente e levar ele a ver os benefícios espontaneidade tem que ser espontâneo quando você diz boa tarde senhora obrigado por aguardar seja bem vinda ela vai não é espontâneo ou aliás está sendo espontâneo demais está mostrando irritação honestidade tem que ser honesto com o cliente prometeu tem que cumprir bom humor e cortesia já trabalhamos com isso ética e respeito ligado aos valores da empresa iniciativa e bom senso tem que ser iniciativa não pode ficar passivo ali esperando cair do céu que bom senso né foco em resultados credibilidade e aí eu pergunto confiança é imposta ou conquistada ela é conquistada através das nossas ações daquilo que nós fazemos e dizemos responsabilidade assumir a responsabilidade e comprometimento com você com a empresa e com o consumidor e aí eu peço a vocês o seguinte vou deixar aqui um pouquinho só para vocês fazerem o seguinte verifiquem daí aquelas qualidades que ainda não estão bem desenvolvidas bota no seu plano de autodesenvolvimento se é você o atendente ou no plano de treinamento da equipe do time da tua empresa ok e muito treinamento para desenvolver isso com dinâmicas de grupo com simulações você consegue desenvolver essas qualidades então vamos lá foco no atendimento virtual deve ser benefício para o cliente como consequência virão os benefícios para a empresa acesso a informação de melhor qualidade facilidade de compra e de comunicação com a empresa economia de tempo e dinheiro eliminação de dados redundantes e claro facilidade em fazer negócio com a empresa ok como o universo digital sistema de automação e tantas outras tecnologias o meio online se tornou o que? uma parte fundamental do dia a dia dos consumidores em contrapartida mudou seus comportamentos ok e aí agora estou vendo que já avançou na hora 11h15 não sei se tem alguma pergunta importante aí que eu precise responder então Ana Maria a Natália ela colocou uma pergunta aqui sobre as redes sociais ela pergunta no mundo atual muitas instituições se comunicam por meio das redes sociais diante disso como avaliar qual a melhor estratégia de atendimento aos clientes nesses locais as redes sociais isso isso eu vou fazer o seguinte aqui peraí eu vou compartilhar de novo peraí então olha só vou fazer essas cinco dicas primeiro nunca deixe o cliente esperando muitas empresas oferecem um atendimento virtual mas falham demorando para responder ou enviando mensagens que nada tem a ver com a pergunta feita e isso acaba irritando o cliente ofereça uma ótima experiência em todos os canais ou seja oferecer o mesmo padrão de excelência em todos os canais do atendimento online pode representar um diferencial para a sua marca tá estratégia top channel ou seja tem como objetivo encantar o consumidor em todos os canais da empresa inclusive o físico tá é importante garantir que todos esses canais conhecem bem entre si e que tem uma comunicação bem alinhada independente de qual seja o meio de atendimento que foi escolhido por ele seja o telefone as redes sociais o chat ele precisa receber a mesma experiência tá colhe a feedback ou seja procure saber se o seu atendimento visual tá fluindo bem né como é que você pode fazer isso colhendo feedback dos seus clientes procurando ouvir o cliente pesquisa de satisfação por exemplo pedi a ele que numa escala de 0 a 10 o quanto ele recomendaria o teu atendimento online né na sua rede de amigos e familiares isso pode gerar insights poderosos sobre os pontos de melhoria desse setor onde é que você tá precisando melhorar o teu relacionamento a tua informação a tua conversa com esses teus clientes nas redes sociais peça tudo pra saber o que precisa ser mudado é imprescindível medir resultado só por meio de dados o seu negócio pode entender o comportamento do consumidor e avaliar as questões que são importantes como o tempo de resposta em cada canal o número de reclamações quantidade de menções né em redes sociais e assim por diante e ainda uma quinta dica conte com a tecnologia como aliada empresas que abraçam a tecnologia tendem a ter uma melhor performance pois contam com funcionalidades tecnológicas que vão agregar valor ao seu negócio entende e aí quero deixar aqui uma mensagem que é a seguinte missão do atendimento ao cliente pra fechar proporcionar aos clientes atendimento de qualidade superior fortalecendo continuamente o relacionamento com a empresa garantindo uma imagem positiva de atuação no mercado ter o cliente como foco das suas ações buscando soluções às suas necessidades com rapidez simplicidade e integridade e uma citação aqui final três coisas não voltam atrás fecha lançada palavra dita e oportunidade perdida pense você reflita o que você deve fazer a mais o que você deve parar de fazer e o que você deve começar a fazer quero deixar aqui o meu muito obrigado em nome da Bers tem também aqui o meu contato e agradecer muito muito mesmo a Bers ao André que esteve dando todo o apoio aqui nessa nossa palestra e aí esse time que vocês possam usar essas reflexões para o bem estar da empresa de vocês eu vou então agora aqui é interromper o compartilhamento podemos podemos registrar ah bom aqui não dá para registrar isso é muito obrigado agradecer muito e passar a palavra a Angélica se quiser finalizar aqui a nossa palestra Ana muito obrigada mais uma vez acho que foi de uma contribuição infinita que todo mundo participou foi muito bacana como sempre você mostrando a profissional brilhante e sempre ativa que é obrigada Ana eu muito obrigada a todos e sucesso para todos empreendedores obrigada tchau tchau pessoal até a próxima